Ele comanda 9.200 pessoas em 96 países e está à frente do posicionamento estratégico da Draft FCB. A gente conversou então com o seu CEO mundial, Lawrence Boschetto. A gente veio até a agência Draft FCB no Brasil para conversar com o CEO mundial da agência, o Lawrence Boschetto. A gente vai saber, entre outras coisas, sobre o modelo 6,5 segundos. É o que eles acham que é necessário para impactar o consumidor e conectá-los a marcas. Como vocês chegaram a esse tempo, 6,5 segundos, para chamar a atenção do consumidor e ao mesmo tempo conectá-lo com as marcas? Bruna, é muito interessante. Nós vivemos em um mundo e um dia em dia em que os consumidores têm muitas escolhas diferentes, muitas canais, muitas maneiras de comunicação. E o que nós queremos realmente entender, em um mundo moderno, é o quanto tempo nós tivemos para efetivamente engajar o consumidor, para que eles nos dêem a oportunidade de contar nossos clientes mensagens sobre as marcas e produtos e serviços. Então, o que nós fizemos é que nós fizemos uma pesquisa global, uma pesquisa de pesquisa de 2,000 indivíduos ao redor do mundo, para descobrir, por canal e por meio, o quanto tempo eles gastaram. Nós agregamos todas essas respostas, e isso surgiu com, por todos os canais, em média, de 6,5 segundos. E o 6,5 segundos nos dizemos que é o quanto tempo que nós temos para um indivíduo para decidir se eles vão ouvir você, porque eles mudam em se eles estão interessados, e o 6,5 segundos nos dizemos que nós estamos dizendo algo que importa para eles. No outro lado, se nós perdemos eles, eles voltam da conversa e mudam para outro canal ou outro medium. Então, o objetivo foi realmente declarar, no dia e dia, o quanto tempo os mercados têm para se engajar em uma comunicação significativa, para se apoiar a sua atenção. Como a Drafts vem trabalhando esse contexto mais humanizado, muito em virtude também das redes sociais, o consumidor ter cada vez mais voz ativa. Como a Drafts vem trabalhando esse contexto mais humanizado? Você sabe, é interessante, porque eu não acredito necessariamente que o consumidor tenha controle, eu acredito que o consumidor tem mais do que o controle, eles têm o poder. Porque do social networkamento hoje, nós vivemos em um mundo real-time que alguém pode ter um ponto de vista, colocar ele no seu Facebook e ele vai virar imediatamente. E se é verdade ou não é verdade, isso é irrelevante, porque hoje eu acho que as pessoas têm um tempo difícil de discernir o que é facto de opinião, e se eles veem isso publicado ou se eles ouviram isso sendo said, eles, então, jumpam para uma conclusão de que é realidade. Então, eu acho que o que nós temos que fazer, especialmente em hoje, o mundo do media, é que nós precisamos de ser capazes de nos clientes, de novo, não apenas a mensagem do que importa, mas como você efetivamente utiliza social media, digital, interação, em uma forma que vai melhorar a sua mensagem. Eu queria falar um pouquinho da integração da Draft FCB com as agências globais. Para o mercado da América Latina, qual é o impacto que isso está trazendo, que mudanças efetivas vão existir com essa integração? O que nós fizemos, sobre os últimos anos, é que nós olhamos globalmente em todos os 100-plus offices, e nós identificamos que há 10, 10, 10, 10 offices que importam mais do que o resto, porque eles são os que são os clubes globales que realmente adressam todos os nossos clubes globales. E o Brasil foi um ponto central, um foco dentro da nossa organização. As a resulta disso, no restructuramento, a primeira coisa que fizemos é que nós mudamos nossas regiões 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 de Miami, e nós fechamos elas, e colocamos as regiões em cima do meio da região, que é o Brasil. Aurelio López, que é o head do Brasil office, se tornou o head da região regiões regiões regiões. E o trabalho dele é criar um hub do Brasil que vai trabalhar com os outros regiões regiões regiões, Venezuela, Argentina, Puerto Rico, México. Nós estivemos com Aurelio e Xavier, e a sua equipe, e basicamente eles nos enviamos com um objetivo muito agressivo, e é que é como reduzimos o nosso tamanho nos próximos dois ou três anos, como nos garantimos que no Brasil, não estamos apenas nos top 10 agências do país, mas que nos descansamos nos top 5, com o objetivo ultimo de ser o número 1 na rede de marketing e marketing no Brasil. Laurence, muito obrigada por isso. É um prazer, Bruna. Obrigada. Obrigada a você, espero que vocês tenham curtido esse bate-papo com Laurence, e conhecido um pouco mais da Draft FCB, que você já conhece bem aqui no Brasil, mas dela de um âmbito global, que eu acho bem interessante. Ela que é uma das maiores agências, as maiores redes de comunicação do mundo. Aurelio Lopes comentou a importância de Laurence Boschetto na integração das agências do grupo Draft FCB na América Latina, e sobre sua vinda ao Brasil. O Laurence é uma pessoa muito presente, apesar dele ter mais de 100 países para coordenar, ele tem com o Brasil uma relação muito carinhosa, muito respeitosa, ele faz questão de vir ao Brasil periodicamente, em alguns momentos o Brasil chega a ser um dos três maiores escritórios do mundo para Draft. Uma das coisas que o Laurence faz questão de fazer em cada mercado que ele vai, ele conversa com os funcionários. E a Dilson Xavier falou como fica a criatividade dentro desse novo modelo de mensuração. Ela fica privilegiada. A gente já tendo um trabalho estratégico feito, sabendo quais são os assuntos que estão interessando mais o público, onde é que estão as brechas, a gente direciona melhor a criação. E você tendo uma coisa bem mais precisa, o tamanho da ideia fica maior. A ideia, quanto mais concentrada, mais forte fica. O comercial que eu gostaria de ter feito é um que o Jonathan Glazer fez para a Stella Artois. Tem uma fotografia linda, parecem quadros do Caravaggio. É lindo, são os últimos pedidos, os últimos desejos de um pai morrendo no leito de morte. Ele pede uma cerveja Stella Artois e o filho tem que fazer tudo para mover montanhas para garantir esse último desejo do pai. Então, é um filme belíssimo. Gostaria de ter feito. Adoro esse filme. Gostaria de ter feito. Gostaria de ter feito. A minha história desejo? O que você mora, seu pai? Estela, você. Estela, você. Por favor. Por favor, o senhor Dubois habite aqui. Por favor. Deixe-me ajudar, meu pai. Obrigado. Por aqui? Sim, sim. Tchau. 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 Tchau.